Tá bem descontado aqui, ó. Tá bem descontado. Ó, com divergência bullish, com divergência bullish no diário aqui ainda, hein. Tá, então a Matic tá agora, tá bonita, hein. Tá bonita mesmo, olha só, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na Matic aqui, então. Vamos puxar a tela aqui. Temos um mensal aqui, pessoal, tá? Volumão aqui nessa região. O Pinterest aqui, ó. Deu uma porrada também bizarra nesse mês aqui. Engraçado. Matic querendo romper aqui, né. Isso aqui é importante, essa linhazinha aqui, né. Ficar de olho na Matic, se não vai romper isso aqui, né. Deixa eu ver o mensal, como é que tá aqui, essa ação. Tentando romper aqui essa região. Tempos gráficos maiores aqui, a Matic. Deixou um voluminho acima. Não sei se rompe direto aqui não, a Matic, não, hein. Até que é uma cara de fazer o ombro cabeça e ombro aqui, ó. Em tempos menores aqui, né. Baixando o tempo gráfico aqui, vamos ver o que a gente consegue achar. Parece que a Matic tá querendo fazer um ombro cabeça e ombro também aqui, né. Ela perdeu, quase perdeu os fundos aqui. Não perdeu os fundos, né. Ó, qual que é o fundo da Matic aqui, pessoal? Dá pra dizer que ela perdeu o fundo ou não? Não, tá? Vou dizer que não perdeu o fundo. A gente fez o que aconteceu com a Matic aqui, ó. Ela tá tranquila aqui ainda, ó. Topo. Fundo aqui, ó. Isso aqui não conta, tá? Não rompeu o topo anterior, não conta, tá? Então eu vou ignorar essa... Tu ignora essa partezinha aqui, ó. Ignora. Topo. Testou o fundo de novo, ó. Não rompeu. Então aqui agora a Matic é o seguinte, ó. Se ela vier aqui de novo, fizer isso aqui, ó. Tá? Romper... Testar aqui de cima e romper pra baixo aqui pra esses fundos, ó. Daí fica feia a coisa. Reverte essa tendênciazinha aqui, né. Mas tá safe a Matic aqui ainda, tá? Tá safe. E tem que ficar de olho no RSI dela também aqui pra não romper... Esse rompimento no diário aqui também. É importante ficar de olho. Então a Matic tá tranquila, não perdeu o fundo. O fundo da Matic é aqui, ó, pessoal. O fundo da Matic é aqui, ó. O máximo que ela fez aqui, ela pegou uns topsinhos da galera aqui, ó. Ó, ela pegou os tops, ó. Ela não perdeu o fundo, ó. Tá vendo? Isso aqui foi uma caça stop aqui, ó. Ela não perdeu os candles. O que importa é fechamento de candle, ó. Então aqui, ao meu ver, aqui a Matic, essa região, aqui foi uma caça liquidez, ó. Tá vendo? Aqui é o fundinho. E aqui continua sendo o fundinho dela também, ó. 73 centavos, tá? Beleza. Ficamos a liquidez aqui agora. Nessa região aqui, né. Não tivemos muito volume aqui, não, né. Mas acho que é um ponto importante aqui. Um ponto pra gente poder avaliar e stopar, né. Eu acho que a Matic... Cara, esse Open Interest tá bizarro aqui. Vou ter uma olhadinha nesse Open Interest da Matic aqui, tá? Pra mim tem algo estranho aqui. Então, caras, não se esqueçam aí, ó. Se você ainda não tá deixando o likezinho no canal, é muito importante que você vá deixar o likezinho aqui no canal. Porque isso me ajuda, apoia aqui a fazer cada vez mais conteúdos, tá? Então, vai embaixo do vídeo aqui, ó. Aperta esse botãozinho do like. Porque é muito importante mesmo, tá? Não canso de reforçar pra vocês isso. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Onde eu poderia... Pra mim, o Stop da Matic seria aqui agora, tá? Pra mim, o Stop da Matic seria aqui, ó. Nessa regiãozinha. Bom, então pra mim, teoricamente, cara, se qualquer oportunidade que ela der aqui agora, na correção, tá? Acho que pode ser compra, né? Olhando graficamente, pode ser compra aqui pra ela, tá? Com o Stop aqui embaixo, tá bom? Beleza. Agora vamos ver aqui o sentimento rapidamente, como é que tá a situação. É esse voluminho também aqui, eu não gosto muito aqui em cima, tá? Esse voluminho, eu não sou muito fã. Ó, tivemos volume aqui, ó. Tivemos volume aqui também nesse topinho. Ó, volume. Volume aqui também. Então, geralmente, esses ombro, cabece e ombro assim, cara, você costuma fazer assim, tá? Costuma ser assim. A gente faz volume em vários topos, ó. Volume. Tem um risco aí, tá? Mas, de qualquer forma, o stop tem que estar aqui embaixo desse último fundinho, tá? Nessa última região aqui. Não tem tanto volume pra stopar aqui, tá? É um ponto que me preocupa. Beleza? Subiu com o Open Interest subindo forte também, tá? Bom sinal. Ó, temos bons suportes aqui também, ó. Bons suportes aqui na Mática, aqui nessa região dos 76 centavos. Eu diria que é uma boa compra ser por aqui, ó. Uma boa compra na Mática ser por aqui assim, tá? Por enquanto. Subiu muito forte o Open Interest. Realmente o Open Interest é uma porrada aqui, né? Subiu bem forte o Open Interest mesmo. Eu diria que é essa região dos 76 centavos que pode ser uma compra interessante pra Mática aqui, tá? Vamos olhar aqui a liquidez, então. Puxar a liquidez aqui. Vamos dar uma sondada. Como é que tá investigada aqui nessa Mática. 77, 76 centavos. Realmente é um ponto de liquidez aqui, ó, tá? Ó, ó como tá amarelinho aqui, ó. Pontinho de liquidez interessante, tá? Eu acho que pode ser uma compra interessante na Mática, sim. O stop embaixo ali no último fundo, né? Além de ter o Open Interest, aquela região, também tem a zona de liquidez também, tá? Que interessante. Puxar aqui o mês. Vai aumentar a situação se tem liquidez acima. Precisa de liquidez acima, né? É bastante liquidez acima, ó, pessoal. Então, caras, eu acho que, a meu ver aí, 76 centavos por aqui seria uma boa compra pra Mática, tá? Stop no último fundo pra pegar essa liquidez zona aqui em cima, tá? Tentar pelo menos testar... Pelo menos aqui, ó, eu diria que ela teria que testar de novo aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó. Essa zona aqui seria impressionante ela testar, ó. 92 por aqui, tá? Então, pra Mática, eu tô acreditando aqui agora. Eu estou acreditando pra Mática isso aqui, ó. Corrigir 76, 77 e daí fazer uma porrada aqui em cima. Então, esse é o trade que dá pra fazer na Mática aqui, na minha opinião, tá? E aqui a gente vai ter que ver, né? Se deixar um volume muito forte aqui, ó, se deixar volume que nem deixou aqui, ó, volumes importantes, a gente pode ter, então, o nosso cabeça e o ombro aqui, ó, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse pescoço aqui, ó, tá bom? Mas eu acho que, ao meu ver, a Mática é uma boa compra de 76 centavos pra buscar aqui a região dos 92 por aqui. Então, dá pra ver também aqui se eu tenho uma zona de liquidez aqui em cima, uma zona de open interest aqui em cima, ó. Olha só onde a galera tá presa aqui na Mática, olha só. A galera tá presa aqui em cima, ó, tá vendo, ó? Olha a galerinha presa aqui, ó. Todo mundo preso aqui, ó. Então, acontece, ó, segurar aqui na 76, testar aqui, testar aqui depois, e daí aqui, no caso... Então, pra mim, esse aqui é o trade na Mática, ó. Long aqui pra buscar aqui, tá? Olha isso. Stop aqui embaixo. Se você quiser, dá pra botar um stop um pouco mais pra cima e começar a perder essa zona aqui pra mim, né? Mas eu diria que o stop aqui embaixo é tranquilo, tá? Então, é isso que eu faria na Mática aqui nesse momento. Pessoal, comente aí quem entrar nas operações aqui, quem buscar, né? Espera o preço chegar, vê se vai segurar, bota um suportezinho. Você pode também esperar ele vir aqui assim, ó, dar uma subidinha e você faz um stop curto também, tá? Você pode fazer isso, entendeu? Você pode fazer essa estratégia também aqui, ó. Você já sabe que tem suporte aqui, né? Você já sabe que tem o suporte da Mática aqui, eu conclui com vocês, ó. Então, o que você faz? Você espera, você pode esperar botar um alertinho ali, né? Ó, aqui por aqui. Espera o preço vir aqui. Daí dá um pumpzinho, tá? Você compra com stop aqui curto, ó. Tá? Pode ser uma boa ideia também. Então, você tem que decidir. Mas aqui vai ser resistência, ó. Sem dúvidas aqui a gente vai ter resistência. 91, 91 centavos por aqui vai ser resistência, tá? Inclusive a gente tem liquidez aqui também. Por aqui tem bastante liquidez no mês, né? Tá? Então, o Matic tá por aí. Acho que é isso, tá? A gente pode olhar também a Matic BTC. Matic BTC a gente podia fazer também esse exercício, porque acho que é importante vocês olharem também essas altcoins do par BTC, né? É, tá bem descontado aqui, ó. Tá bem descontado. Ó, com divergência bullish no diário aqui ainda, hein? Tá? Então, a Matic tá agora, tá bonita, hein? Tá bonita mesmo. Olha só, pessoal. Fundos mais baixos aqui, enquanto o RSI no diário fazendo fundos mais altos, ó. Então, eu acho que realmente a Matic tá dando condições pra gente fazer a operação de compra aí, tá? Porque ela tá dando condições tanto no par BTC quanto no par dólar também. Tá bem interessante, tá bom? Então, cara, não tem análise mais completa da Matic que isso, tá? Quem é mais completa que isso também? Vamos fazer mais completa aqui, então. Tem que faltar as ordens também, né? A gente podia ver as ordens também, tá? Ó, aqui, ó. 76. Ó, aqui tem uma liquidezinha aqui no 76 por aqui, ó. Tá? Então, espero pra eles pegarem aqui, ó. As longas de liquidez. E vamos puxar também esse indicador aqui, ó. Que é maravilhoso também. Matic ou ECT. Olha só a liquidez aqui em cima, ó. Então, cara, eu esperaria aqui 76, ó. Pegar essas zonas aqui de liquidez. By zone. E pra buscar aqui, ó, a região dos 91. 91 centavos. Tá lindo, hein? Tá lindo. Então, cara, show de bola essa análise da Matic. Ficou, tá boa, hein? Eu até, eu tô... Eu também tô... Tô bullish aqui agora. Considere-se também se tornar membro do canal pra você acessar os conteúdos, tá? Se você quiser aprender o que eu tô fazendo aqui, que indicadores são esses, se você tem os conteúdos que eu tô gravando aqui. E até o Carnaval eu pretendo botar pelo menos mais umas 10 aulas aqui, tá? 10 conteúdos novos aqui. Tô planejando aqui já e eu devo gravar essa semana aí. Então, no mais, é isso, cara. Eu vou finalizando a live por hoje. Agradeço a vocês pela participação aí. A gente se vê dependendo da movimentação do preço. Ou então amanhã, às 10 horas, sem falta aí. E amanhã a gente olha todas as altcoins de novo, tá? Vou dar uma sondada nas altcoins aqui. Faço uma live mais completinha pra vocês com todas as altcoins que eu tô de olho aqui também, tá bom? Um abraço e desejo a vocês uma boa quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri